Música Olá, eu sou a Jane, eu cuido da hospedagem aqui da pousada Trijunção. Música Na verdade as pessoas aqui não ficam por alguns dias, elas vivem por alguns dias. É um lugar de pura natureza, você nunca está sozinho. Música Apesar dessa exclusividade, desse cenário do cerrado tão lindo, você está sempre circundado por natureza, por animais, pelo céu. Então é um lugar de tranquilidade, mas de muita companhia, de gente muito legal. Uma natureza muito bonita aqui, de um cenário fantástico. Música 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 Música